E aí galerinha do canal Android 2014 Maníacos, mais um tutorial pra vocês pessoal E agora eu vou te mostrar pra vocês como fazer para fazer um backup ou salvar o save dos games Que você tem no seu smartphone, para que quando você formatar, você recupere esses dados Então vamos lá pessoal, primeiramente a gente precisa do Titanic Backup, esse aplicativo aqui Aí você instala ele normalmente e vai ter essa visão aqui do menu principal do aplicativo Logo depois disso você vai em Backup e Restauração Aí como vocês podem ver pessoal, Brothers in Arms tem um backup Que foi dia 13 de junho de 2015, às 8h47 Pra você saber que o seu aplicativo tem um backup, vai mostrar essa carinha aqui de feliz Como vocês estão vendo no canto direito do aplicativo Pode aparecer essa carinha aqui também, a do, que nem a tem essa daqui do Bun Simulation 2015 Que é esse formato aqui de rosto, que é meio verde com amarelo Beleza pessoal, aí eu vou mostrar pra vocês Você clica em um aplicativo que você quer fazer um backup Vou clicar no Chrome Aí você clica no Chrome não, porque é muito grande Eu vou clicar aqui no Bun Simulation, eu vou excluir o backup que já tem E vou de novo, backup, vocês vão clicar em backup Fazendo backup, Bun Simulation 2015 1.5.0 Aguardo um momento, como vocês podem ver pessoal, tá aquele ícone de triângulo Com uma afirmação no meio do ícone Aí como vocês podem ver, vai estar o formato do sorriso verde com amarelo Isso significa que seu backup já foi feito Mas vamos esperar um pouquinho aqui pra fazer o backup logo Pronto, como vocês viram foi feito o backup Aí depois disso pessoal, o backup dos seus jogos vão ficar aqui Vai em meus aplicativos, meus aplicativos não, meus arquivos, desculpe Titano e backup Como vocês estão vendo aqui, ó Isso aqui, ó Aí o que a gente vai fazer? Não, a gente está no cartão de memória, desculpe Memória interna, ele vai estar, ó Titano e backup O backup do seu jogo vai estar no memória interna Aí a gente precisa mover para o cartão de memória Vou mover aqui, ó Mover para o cartão de memória E por que a gente vai precisar mover para o cartão de memória, galera? Porque simplesmente a gente vai formatar o celular E tudo o que for do celular vai ser excluído Então, a gente precisa apagar o... Apagar não, mover o aplicativo Mover a pasta, desculpe Para o cartão de memória Mover para cá Substituir Aí eu estou processando aqui E eu estou movendo a pasta Espera um pouquinho aí, galerinha Vamos esperar um pouco Para todos os dados do backup ser processado e movido para a memória externa do seu smartphone 15 arquivos estão sendo movidos 3, só falta mais 2 Rapidinho, pessoal Não demora É rápido, simples e fácil Pronto Agora aqui, ó Titânio e backup Os dados são esses daqui, pessoal Esses daqui são seus dados Estão tudo Na memória do cartão A memória interna, como vocês podem ver O Titânio e backup, a pasta foi movida Depois disso, é só você formatar o seu celular Pronto Depois que você formatar, galera Vocês vão e movem de novo os arquivos do SD Card Que é o Titânio e backup Vocês movem para a memória interna Movem para cá Vou deixar movendo aí Logo em seguida, pessoal Vocês vão e instala o Titânio e backup de novo Que ele não vai estar mais no seu smartphone Aí você instala de novo Aí vai estar a visão geral Como vocês podem ver Backups e restauração Aí vai estar aqui, pessoal Seus games Tudo mais Logo depois de você ter movido a pasta Que estava no cartão de memória Você vem para esse menu de novo Novamente E você vai ver que Os seus jogos vão estar aqui Com o backup finalizado Aí só vem aqui em restaurar Aí você restaura Somente os dados Somente apps Ou apps mais dados Eu vou nessa terceira opção aqui App mais dados Eu não vou Restaurar Porque eu já restaurei uma vez Mas é isso, pessoal Espero que vocês tenham entendido E caso, pessoal A carinha de feliz Com esse iconezinho aqui De carinha de feliz Não esteja processado ainda Esperem um pouquinho Que demorou no meu Depois de eu ter Movido a pasta Do Titanic Backup Backup Que estava no memória externa Para o celular Demorou um pouquinho Para essa carinha de feliz Aparecer Porque demora Um pouquinho Para ser processado Aí depois disso, pessoal Se demorar Demora um pouquinho Demorou um dia no meu Aí você deixa processando lá E espera Aí depois é só vir Na onde que eu falei E restaurar os dados Beleza, pessoal Espero que vocês tenham entendido É, se vocês não entenderam Deixem o seu comentário Aí no vídeo Que eu vou estar Eu vou estar sempre Explicando para vocês E se vocês gostaram Dê um like Um favorito aí Compartilhe o vídeo E até o próximo Se inscrevam no canal Beleza Fui